Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Making of. Próximo sábado, dia 27, às 21h30, hora de Portugal Continental, 18h30, hora de Brasília, nós temos como convidado o fotojornalista João Miguel Rodrigues. É espetacular. Ele vai-nos mostrar algumas fotos emblemáticas, algumas fotos que ele goste da sua longa carreira já, e vamos falar um bocadinho sobre os bastidores dessas fotos, também alguns vídeos, porque hoje em dia fotos jornalistas quase que são obrigados, alguns deles, também a filmar. Vamos falar um bocadinho sobre isto, algumas temáticas um pouco também controversas, e vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Sábado, dia 27 21h30, hora de Portugal Continental, 18h30, hora de Brasília, não se esqueçam subscrevam o canal, canal do Youtube, também podem ir ao Facebook, mas o canal do Youtube é mais importante. Subscrevam, cliquem no sininho e ponham um like, o sininho é importante para receberem todas as notificações e partilhem, partilhem por todos os vossos amigos, conhecidos, porque vai valer a pena. Até lá!